O assunto fica mais sério porque a gente vai falar, começar, vai falar e vai começar o NTV News a partir de agora. Nesta edição de sexta-feira eu vou te mostrar que carro bate em motociclista e condutor foge. Lançado a operação Filhas de Minas e ainda hoje você vai ver. Fatos de Minas registra em agosto aumento de 40% nos pedidos de medida protetiva. Sim, três letras podem salvar diversas vidas. Lançado o Setembro Verde, doação de órgãos. Nesta edição vamos compreender mais sobre as milhares variantes da Covid-19. Chuva deixa Patos de Minas em cenário de destruição. Alunos da escola Jacques Correia dão início aos trabalhos do projeto de educação financeira. As novidades do cantor patense Gabriel Gunti. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós começamos esta edição com essas imagens que vão aparecer na sua tela. Elas são de um acidente registrado na tarde desta sexta-feira. O fato foi registrado na Avenida Fátima Porto. Segundo informações, o condutor de um carro teria colidido com um motociclista, chamada popularmente a fechada. Após o acidente, o homem fugiu e a vítima foi socorrida. Nós estamos acompanhando, só para você ter noção, a gravidade deste acidente. Olha só como a vítima precisou ser amparada pelos profissionais do SAMU. Ela precisou ser imobilizada ali, então encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. Olha só, agora a gente muda de assunto e te mostra que foi lançada a Operação Filhas de Minas da Polícia Militar. Essa operação foi lançada na manhã desta sexta-feira em vários municípios do Estado. Isso com o objetivo de comemorar a inserção da mulher na instituição. Em Patos de Minas, o lançamento aconteceu na Orla da Lagoa Grande. A Polícia Militar de Minas Gerais deu início hoje à Operação Filhas de Minas. A gente vai conversar aqui com a Coronel Marisa, de Patos de Minas, que vai nos dar mais detalhes sobre isso. Coronel, bom dia. Como que é essa Operação Filhas de Minas? Bom dia. Hoje em todo o Estado de Minas Gerais será desencadeada a Operação Filhas de Minas, em que todas as guarnições, em todos os portfólios, serão comandadas ou terão uma policial feminina na sua composição. Essa operação já é a terceira edição que ela é lançada e é em comemoração ao Dia do Policial Militar Feminino no Estado de Minas Gerais. Para nós é motivo de muita honra, de muito orgulho estar comandando essa tropa e estar aqui levando segurança, proteção a toda a sociedade de Patos de Minas e região. A gente sabe que é um momento muito importante, né, Coronel? Chegar a esse ponto, a gente sabe o trabalho que é para a mulher chegar, toda dificuldade que sempre teve na história e ter esse dia comemorado e ter uma mulher trabalhando nesse dia, nesse posto, nesse negócio, tudo, cada mulher comandando, é de um orgulho muito grande também. Ah, com certeza a mulher tem conquistado o espaço de igualdade, de parceria com todos os homens e na Polícia Militar não é diferente. Nós estamos em todos os portfólios, estamos em todas as ações e aqui hoje nós vamos vivenciar a essência do policial militar, que é realmente o serviço de rua, é operar em serviço da comunidade. A gente sabe que você, como comandante também aqui da região, o trabalho torna-se um pouco maior, né? A gente fala, a mulher comandando e tudo, mas o trabalho ele é muito árduo também. Com certeza, né? Eu acho que cada um na sua missão, cada um no seu foco ali, tem o seu dever de dar o melhor, né? De se apresentar e fazer o melhor para todos. E eu acho que assim a gente consegue prestar um bom trabalho, tornar as nossas cidades, as nossas comunidades, a nossa zona rural mais segura. E aí, começamos então com a Marisa, né? Sobre a filha de Minas, que teve início nesta sexta-feira em Minas Gerais, também aqui em Patos de Minas. Pegando seu gancho, Luiz, Patos de Minas registrou em agosto aumento de 90% nos medidas de medida protetiva. Os números refletem nos resultados das campanhas feitas no mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás, voltada para o combate à violência contra a mulher, se encerrou. Durante todo o período, foram desenvolvidas ações para trabalhar a temática, afinal, os números ainda são altos. De acordo com a Delegacia da Mulher, Patos de Minas registrou 45 medidas protetivas no mês de agosto desse ano. Em 2022, é igual período, foram 27 registros. Já os processos instaurados foram 40 em agosto de 2023 e 30 em 2022. Nós tivemos, assim, hoje que é o primeiro de setembro, a gente já fez o balanço do agosto de 2022 com agosto de 2023. E todos os números foram superiores. Mas um destaque muito grande foi o número de medidas protetivas. Nós tivemos um aumento de 40% de medidas protetivas solicitadas em agosto de 2022 e que foram solicitadas agora em 2023. Que a gente percebe, então, que essas campanhas são muito válidas. A divulgação, a informação dos direitos, das formas de denúncia, os locais onde elas devem procurar para tomar a providência. Isso é muito importante porque tem surtido efeito, os números mostram isso. De acordo com os dados da Polícia Civil de Minas Gerais, de violência doméstica, foram registrados 108 casos em agosto de 2022 em Patos de Minas. O número é menor que o registrado em 2021, quando foram 129 casos no mesmo período. Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, mas espera-se que haja um aumento considerável de ocorrências até o fim do ano. Apesar de preocupantes, os números refletem que as campanhas de combate à violência doméstica têm surtido efeito. Eu acho que talvez seja temerário a gente falar que a violência aumentou. Porque números em si de ocorrências, registros de ocorrências, eu não tenho específico. Mas sempre nós tivemos um número muito grande de registros de ocorrência de violência doméstica. O que não era tão grande seria a procura, a representação, o pedido de informação, de orientação. Então, o que a gente pode afirmar, isso sim, com tranquilidade, é que a procura por seus direitos, a procura pela proteção, isso aumentou. É importante frisar que os canais de comunicação estão sempre à disposição da mulher que precise procurar ajuda e que queira receber orientações. Nós temos a delegacia de mulher, que funciona aqui na rua Carajás, 460 no primeiro andar. Ela funciona de segunda a sexta, no horário comercial. Sábados, domingos, feriados, é a delegacia de plantão. Temos também a delegacia virtual, onde se faz boletim de ocorrência e até solicitação de medida protetiva para o meio virtual. Temos o Disque 100, que é um Disque Denúncia, e o Disque 180, e em casos de emergência, de gravidade, de flagrante, o 190, a Polícia Militar. Com o encerramento do Agosto Lilás, mês de conscientização de violência contra a mulher, um grupo preparou um evento gratuito para tratar de temáticas como o direito das mulheres. O evento Agosto Lilás Juntas Somos Mais Fortes tem por objetivo mostrar a força da mulher e a importância de conhecer e reivindicar seus direitos. O evento, o Encontro das Mulheres Militantes, foi organizado por dois fins. Primeiro, uma lembrança de lembrar que cada mulher tem realmente força e capacidade de recomeçar. Dentro do Agosto Lilás, uma campanha de lembrança e conscientização da violência doméstica, e a gente consegue, enquanto mulheres, juntar forças e gritar. Gritar, às vezes, socorro, e ao mesmo tempo entendendo que cada uma de nós temos uma grande força interior. E a partir do autoconhecimento, do poder da imagem, essas pessoas que já passaram, às vezes, por alguns momentos desafiador, ela tem clareza de estar recomeçando. Então, é um convite da gente aliar autoconhecimento, uma postura positiva e também uma lembrança a essa campanha que é tão linda. O quanto as mulheres no nosso Brasil hoje vêm sofrendo por violências domésticas e, às vezes, não têm um grupo de apoio, não têm uma amiga, não têm com quem compartilhar. E a gente acredita que essa união, uma ajudando as outras, a gente consegue, sim, mudar esse quadro que cada vez está aumentando mais. O encontro foi gratuito e abordou temáticas como controle das emoções, reconhecimento das próprias forças e da capacidade de recomeçar. A programação também encerra o último dia do agosto lilás, mês de conscientização sobre violência contra a mulher. Então, a nossa programação dentro do Encontro das Mulheres Brilhantes hoje foi a questão da inteligência emocional, a gente se autoconhecer, a gente entender que, muitas vezes, como a gente apresenta no nosso exterior, muda, muitas vezes, também o nosso interior. Então, como a gente olha para a nossa imagem, a mulher que você vê, mesmo se você passou por algum momento desafiador, enquanto abuso, enquanto, às vezes, se sente inferior, ou, às vezes, até mesmo, tem algumas mulheres que passou por algumas situações que foram espancadas pelos maridos, por onde recomeçar? E a gente aliou autoconhecimento, inteligência emocional e empreendedorismo para que elas realmente entendam que tem jeito. Trabalhar temáticas como esta é de grande valia para que as mulheres estejam cada vez mais unidas e não se calem diante das violências e da estrutura machista que ainda impera na sociedade. Nesse evento hoje, eu conheci uma história hoje da Tati, que me marcou muito de história de vivência e de vida. O que mais me marcou aqui hoje foi a Cris contando a história dela, né? Desde quem é a Cris, então, me marcou bastante. Eu indico para todo mundo, da próxima vez, vim assistir essa palestra, porque é maravilhoso, gratificante. Eu sou uma outra pessoa quando eu saio de um encontro desse. É muito importante, né, que tenhamos mais encontros como este. E como bem disse Paula Motta em sua reportagem, ainda existe, infelizmente, na nossa sociedade a cultura machista, a gente precisa quebrar essa cultura machista. Já as pessoas, os homens que cometem violência contra a mulher, o lugar dessas pessoas é simplesmente na cadeia. Mudando de assunto, sim! Três letras que podem salvar diversas vidas. Lançado setembro verde, doação de órgãos. E nesta edição, vamos compreender mais sobre as milhares variantes da Covid-19. A seguir, tem mais aqui no NTV News. Sim, três letras que podem salvar diversas vidas. O mês de setembro tem início como importante campanha, o Setembro Verde. Este mês é dedicado à conscientização e ao incentivo à doação de órgãos. O objetivo, eu vou voltar a destacar para você, que é o ato de doar para que assim vidas possam ser salvadas. O lançamento da campanha foi na Praça Floriano Peixoto e promoveu o encontro de toda a equipe do MG Transplantes com a comunidade. Cláudia fez questão de participar. Ela foi submetida a transplante de coração em duas oportunidades, em 2002 e em 2012. Dose dupla de comemoração da vida. Quem doa tem um pouco de consolo, que uma parte daquela pessoa querida está viva, né? E está promovendo a vida para outra pessoa. E eu falo sempre, para quem acredita, quem tem fé, quem acredita em Deus, nessas coisas, doar um órgão é o exercício mais pleno que eu conheço da semelhança com Deus, que é doar a vida. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o número de transplantes vem crescendo no Estado. Mas a média de recusa para a doação de órgãos também cresceu e está em torno de 45%. Até julho deste ano, quase 6 mil pessoas aguardavam por um órgão em Minas. Nós temos que lembrar as pessoas que basta falar com seus familiares, seus amigos, que é um doador de órgãos, esse recado já é o suficiente para que na hora da perda a gente consiga, por um ato de amor, salvar vidas, né? Várias vidas. Nós estamos aumentando os transplantes de órgãos, mas a gente precisa aumentar a captação, porque a fila ainda existe e a gente precisa garantir. E lembrando que existem compatibilidades, então quanto maior o número de pessoas que doam, maior a chance de salvar essas vidas. Pois é. O número de transplantes em Minas Gerais vem aumentando. Foram 1.573 procedimentos efetivados em 2020. 1.733 em 2021. Já em 2022, foram 2003. o que revela a retomada das doações com estabilidade dos casos depois da Covid-19 no país. Porém, as estatísticas permanecem distantes do necessário para atender a demanda de transplantes no Estado. A média de recusa para a doação de órgãos também cresceu, está em torno de 45%. Sendo que em 2019, antes da pandemia, chegou a 25%. Para a doação ocorrer, apenas a resposta positiva dos familiares é necessária. Não é preciso deixar nenhum registro sobre esse desejo em vida. A lista de espera por órgãos e tecidos para transplantes em Minas somava até julho deste ano 5.949 pessoas. A doação pode ser de órgãos como o rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão ou de tecidos, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical. A doação de órgãos como o rim, parte do fígado e da medula óssea pode ser feita em vida. Um único doador pode salvar mais de 10 vidas. Para a doação de órgãos de pessoas falecidas, somente após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica é que o procedimento pode ser realizado. E hoje, aqui em público, deixo registrado em forma de agradecimento pela vida que Deus me deu e tem me proporcionado se tiver condições que os meus órgãos sejam doados. Eu sou um doador de órgãos. Seja você um também. mudando de assunto, mas continuando falando em saúde. Com a circulação de uma nova variante da Covid-19, a chamada Eris, que é uma subvariante da Ômicron, os casos da doença estão aumentando. Minas Gerais tem a maior taxa do país dos casos positivos. A taxa média de Covid-19 passou de 7 para 15,3% em nove estados analisados pelo Instituto Todos pela Saúde de julho a agosto. Minas Gerais aparece com o maior índice de positividade, com 21,4% dos exames realizados positivos. A subvariante da Ômicron, a Eris, é o tipo mais comum em circulação. A Sociedade Brasileira de Infectologia diz que não há motivo para alarmismo, já que a Ômicron resulta em infecções menos graves, porém considera a necessidade da população estar com a vacinação em dias. Os sintomas da Eris são os mesmos de casos anteriores de Covid-19, como coriza, espirros e tosse sequa e contínua e também podem ocorrer febre e dor de garganta. Em Patos de Minas, segundo a Vigilância Epidemiológica, não há casos novos, mas o isolamento viral para detectar a nova variante ainda não foi realizado e é pouco provável que seja. Os dados do painel epidemiológico apontam que o município tem 24 pessoas se recuperando da doença. Dois patenses estão internados em leitos clínicos e três outros ocupam leitos clínicos, mas essas pessoas de outros municípios. Não há registros de internações em UTI. Patos tem 39.579 pessoas curadas da Covid-19. E desde o início da doença estima-se que milhares de variantes surgiram. atualmente uma chamada tem uma chamada XBB1.5 tem dominado o cenário nacional. Pelo menos 85% dos casos de Covid-19 segundo pesquisa da Fiocruz. Há quatro meses a ONU decretou o fim da pandemia de Covid-19. Mais de 37 milhões de casos foram registrados no Brasil. Apesar do fim da pandemia ainda há casos sendo registrados e com isso é importante tomar os cuidados sendo principalmente a higienização. Sim, claro. Também eu moro com a minha avó ela é meio de idade para não levar para ela. Melhor prevenir também para as outras pessoas. É, e é bom usar a máscara. A gente tenta se prevenir ao máximo, né? Aqui na loja mesmo a gente que trabalha com o público sempre está lavando a mão passando álcool em gel, né? Tenho sim. Tomei as vacinas estou fazendo a higienização de acordo com o que se pede porque não pode esquecer não, né? A prevenção é o remédio. Segundo a Fiocruz há milhares de variantes e subvariantes da Covid-19. A subvariante XBB.1.5 domina o cenário nacional desde o início do ano. Em agosto esteve presente em 85% dos casos. Isso demonstra que o Brasil tem um cenário diferente do mundial na qual a XBB.1.5 aparece em menos de 10% dos casos. Outras variantes começaram a aparecer no cenário nacional como a XBB.1.8 e a FE.1 porém estas já não há mais registros. A diferença ela é muito pequena, né? Então a gente tem como um caminho que vai bifurcar. A gente tem uma XBB.1.9 por exemplo aí ela sofre uma mutação aí ela pode virar uma outra XBB. Caso aquela mutação dê alguma vantagem adaptativa para ela e que ela reproduza mais do que os 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 pais dela, né? Entre astas. E aí um dos caminhos que ela seguiu virou uma outra variante que aí no caso é uma XBB.1.9 ponto alguma coisa eu posso até conferir aqui e que aí eles resolveram simplificar e chamar de EG5 só para não ficar o nome muito grande, né? Apesar das diferenças entre as variantes o cuidado com relação a elas continua o mesmo. Hoje tinha uma tinha uma aluna aqui ela veio de Manaus ela veio fazer um treinamento aqui no meu laboratório e ela falando que ela estava com com coriza e dor de garganta mas ela testou Covid e deu negativo. Aí eu falei para ela mas você vai embora para casa assim mesmo porque o Covid deu negativo mas você ainda pode passar influência você pode passar outras doenças respiratórias então você tem que ter o mesmo cuidado então é um cuidado de evitar transmitir qualquer doença respiratória se tem sintoma respiratório você vai usar máscara em primeiro lugar você vai evitar ir a algum lugar fechado por exemplo, né? para não ficar aquele ar circulando em um ambiente fechado você potencialmente espalhar um monte de partículas virais independente de qual vírus seja e caso você precise que se proteja use máscara mantenha o ambiente arejado manter aberto agora a gente tem alguns dias de chuva alguns dias frios então o pessoal tende a manter as janelas mais fechadas e isso faz com que a gente tenha surto de doença respiratória agora isso é normal a gente é preciso ter muito cuidado e saber diferenciar esses sintomas e claro em caso de dúvida você pode procurar a unidade de saúde o posto de saúde mais perto da sua casa em caso necessário você pode procurar o hospital eu fiquei sabendo agora há pouco nós estamos ao vivo de uma informação da penúltima matéria que nós mostramos antes desta de um rapaz de máscara eu vou pedir a minha direção para fazer a recuperação dessa imagem mas enquanto a gente faz isso eu quero te mostrar que a penúltima fase dos testes clínicos da Spintec a vacina contra a covid-19 100% brasileira desenvolvida pela UFMG foi autorizada pela agência nacional de vigilância sanitária a universidade já está cadastrando voluntários a liberação da Anvisa demonstra o sucesso da fase 1 dos testes clínicos que envolveram 178 voluntários os resultados preliminares atestaram a segurança da dose e a capacidade da Spintec de oferecer proteção contra o coronavírus nesta nova etapa serão selecionados 360 voluntários e a eficiência da Spintec será comparada com a vacina bivalente da Pfizer para participar desta etapa dos testes clínicos é preciso ter entre 18 e 85 anos ter recebido as doses iniciais de Coronavac ou AstraZeneca e o reforço com Pfizer ou AstraZeneca antes de março não ter contraído covid ou contraído a doença no máximo até março ter disponibilidade para participar de acompanhamentos presenciais em Belo Horizonte pessoas com doenças crônicas controladas como hipertensão e diabetes podem se inscrever nesta etapa e elas passarão por uma avaliação médica para conferir se podem ou não participar dos testes clínicos após realizar as fases 1 e 2 o grupo que desenvolve o imunizante vai enviar relatórios e solicitar autorização para a terceira e última fase em que serão testados cerca de 5 mil voluntários em todo o Brasil a nossa expectativa é terminar o recrutamento até dezembro do fase 2 e aí a gente vai conseguir fazer a análise interina para verificar a segurança e a imunogenicidade da vacina até o o primeiro semestre do ano que vem com isso a gente pode começar o fase 3 né o fase 3 que aí seria a última etapa do desenvolvimento da vacina a gente vai vacinar 5 mil pessoas né e aí vão ser o estudo vai ser feito em vários centros do Brasil e chegando nesse número a gente fazendo análises de segurança fazendo as análises imunológicas a gente estima que até 2025 a gente já pode pedir o licenciamento na Anvisa e se tudo der certo a vacina já poderá chegar no braço do brasileiro estamos assim de dedos cruzados para que dê tudo certo porque a gente precisa mesmo de proteção eu havia dito que era de uma matéria anterior a imagem de que eu queria a recuperação mas na verdade era da matéria que estava no ar minha diretora quando tivermos condições por favor esse rapaz que apareceu na matéria ele ainda usa máscara toma os cuidados eu não o conheço soube um pouco mais da sua história durante após a reportagem do Diego Nathanael que chegou aqui na televisão minha diretora se tiver condição pode encher a tela por favor com ele se você estiver em casa conhecê-lo eu gostaria de contar a história dele mais a fundo para quem está em casa então se você conhecer ele você pode contar para a gente no 999474515 o nosso WhatsApp ou no Instagram arroba NTV Patos de Minas e também no meu também Instagram arroba o Matheus Borges eu gostaria de ter o privilégio de poder contar um pouco mais da história deste rapaz porque eu tenho certeza que você que está em casa vai se encantar e vai querer ajudar ele ainda mais porque a história dele é fantástica então eu não conheço não sei o seu nome mas se você aceitar o convite está aqui eu faço questão que a gente possa contar a sua história tá bom se você puder nos ajudar a chegar até ele ficaremos gratos também e olha ainda falando em saúde a pandemia de covid-19 só foi controlada no mundo e aqui no Brasil porque houve uma vacinação em massa da população mas este cuidado minha gente não pode ser relaxado o estudo da Fiocruz mostra que apenas 11% das crianças entre 6 meses e 5 anos no Brasil tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19 e especialistas afirmam que a imunidade é eficaz seguro e testado cientificamente o pequeno aiô tem 3 anos é uma criança saudável tomou todas as vacinas só da covid-19 que falta a última dose mas a mãe já vai levar o menino para se imunizar porque sabe da importância dessa vacina é uma das minhas prioridades conseguir vacinar ele as 3 doses para protegê-lo caso venha uma nova onda de covid enfim o boletim do observatório de saúde na infância apontou que no Brasil apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos tomaram ao menos duas doses da vacina contra a covid-19 os números preocupantes apontam ainda que apenas 2,9% dos bebês de 6 meses a 2 anos estão vacinados um estudo da IPEC inteligência em pesquisa e consultoria estratégica revelou que 59% dos pais de crianças e jovens de até 14 anos dizem que a covid-19 é a doença que mais preocupa na família já 31% não reconhecem que as vacinas protegem a forma mais grave da doença o fato é que a campanha de desinformação feita contra os imunizantes nos últimos anos tem resultado na baixa cobertura vacinal no país segundo esse pesquisador a vacina da covid-19 continua disponível em todas as unidades básicas de saúde do país e ela é eficaz testada cientificamente e segura sim a vacina segura eu por exemplo passei o ano de 2022 para 2023 com minha filha hospitalizada porque não tinha vacina contra essa doença no primeiro dia que foi disponibilizada essa vacina estava eu lá na unidade de saúde levando a minha filha para ser vacinada contra a covid-19 então assim é isso a gente tem que entender que quando a gente vacina os nossos filhos a gente não está só protegendo os nossos filhos a gente está protegendo os filhos de todo mundo estamos protegendo os filhos de todo mundo justamente eu sei que ainda é um assunto delicado para muitas pessoas a vacinação de crianças que geram dúvidas mas especialistas falam afirmam reafirmam que essa vacinação ela é segura mas é muito importante se vacinar como esse pai disse você está protegendo o seu filho e o filho dos outros consequentemente você está se protegendo você está protegendo a avó dessa criança o avô dessa criança as pessoas ao redor é muito importante essa vacinação eu acho que a gente tem que deixar essa questão de negacionismo para o passado vamos andar em frente vamos em busca seguindo o que diz a ciência daqui a pouco eu te mostro que chuva deixa Patos de Minas com cenário de destruição e você confere a previsão do tempo para o final de semana voltamos logo depois do intervalo na madrugada de hoje os bombeiros foram acionados para resgatar pessoas ilhadas em um carro durante uma tempestade em João Monte le... desculpa volta pra mim um pouquinho porque essa tempestade foi registrada em João Monlevade na região central do estado essa chuva atingiu diversas partes do estado e deixou diversos mineiros preocupados confira só em Curvelo na região central do estado o temporal de quinta-feira destruiu árvores e causou transtornos no comércio da cidade segundo informações do IMET foram registrados ventos de mais de 70 quilômetros por hora na tarde de ontem em Lagoa Santa na região metropolitana as rajadas de vento derrubaram árvores sobre a rede elétrica e deixaram moradores sem luz na noite de ontem hoje de manhã equipes da CEMIG ainda consertavam pontos sem luz e a previsão é de que o serviço seja normalizado até o final do dia não houve feridos ou desabrigados nas duas cidades então o que nós observamos no final de agosto é uma situação comum para final de setembro início de outubro foi um pouco antecipado mas é justificável pela condição pelo contraste atmosférico que nós tínhamos não dá para falar em declínio da estação seca início do período chuboso está muito cedo para isso até porque a tendência é que esse início de setembro nós tenhamos o tempo mais estável com predomínio de sol entre poucas nuvens temperaturas elevadas em todo o estado e a volta de baixos índices de umidade pelo menos na primeira quinzena do mês na segunda quinzena do mês a gente volta a ter as pancadas de chuva e trovoadas isoladas que é característico da época do ano mas não se descarta a possibilidade de nós termos uma nova onda de calor lá no período certo ou seja no final do inverno início da primavera Pois né a chuva que caiu ontem em Patos de Minas além da chuva a ventania que foi deixou muita gente preocupada porque essa forte chuva ela veio acompanhada desses ventos que atingiu Patos de Minas nessa quinta-feira acabou deixando diversos pontos com problemas que ainda persistiram na manhã dessa sexta-feira a chuva caiu por cerca de 45 minutos em Patos de Minas além da água fortes ventos causaram destruições na rua Ivan Borges Porto próximo ao parque do Mocambo uma árvore caiu interditou o fluxo de veículos o cenário hoje encontrado era de trânsito normal e a árvore havia sido retirada nós somamos um total até no presente momento atendido nós mobilizamos o Corpo de Bombeiros e a equipe da prefeitura de árvores que caíram nas vias públicas e também algumas nas estradas vicinais um percentual de 27 ocorrências nós mobilizamos a equipe do Corpo de Bombeiros e também da prefeitura para poder cortar tirar essas árvores que caíram na via pública para liberar o trânsito também tivemos algumas edificações em construção que caiu parte da parede em cima de uma residência por sorte o morador não estava dentro da casa nós comparecemos fizemos uma avaliação teve danos materiais contactamos com o proprietário o mesmo de prontamente assumiu toda a responsabilidade e já iniciou a reparação da casa desta pessoa para que ela não ficasse desabrigada na orla da lagoa uma árvore de grande porte caiu a força dos ventos foi tamanha que é possível ver que a árvore foi quebrada na raiz um dia após a forte chuva o trabalho foi feito de retirada dessa mesma árvore Patos de Minas registrou um total de 27 ocorrências em decorrências da chuva houve diversos relatos de árvores caídas até estrutura danificada pois é né com a chuva de ontem em Patos de Minas a umidade relativa do ar melhorou consideravelmente ainda há previsão de chuva para os próximos dias mas você pode ficar tranquilo pois segundo especialistas as chuvas devem ser em volume menor na tarde desta quinta-feira Patos de Minas sofreu com a forte chuva que tomou a cidade por cerca de 45 minutos a maioria das ocorrências foi relacionada à queda de árvores devido à forte ventania foram registrados aproximadamente 27 milímetros de precipitação durante apenas 45 minutos na nossa estação meteorológica além disso foram detectados mais de 220 raios que caíram próximos da estação e o mais próximo caiu a apenas 2 quilômetros da mesma segundo a estação do IMET localizada no sertãozinho houve rajadas de vento de até 43 quilômetros por hora e a estação meteorológica de Patos de Minas detectou quase 220 raios o mais perto caiu a 2 quilômetros do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar onde a estação está instalada a estação meteorológica do IMET localizada na região do sertãozinho registrou rajadas de ventos de até 44 quilômetros por hora ontem por volta das 13 às 14 horas a parte positiva é que a chuva dos últimos dias melhorou a umidade relativa do ar que estava em níveis alarmantes para os próximos dias deve haver pouca chuva no final de semana e no início da semana que vem girando em torno de 3 milímetros por dia pontos positivos que nós tivemos com essas chuvas dos últimos dias foi a melhora da umidade relativa do ar então no dia 22 de agosto a nossa estação registrou somente 18% de umidade relativa do ar que é um valor extremamente preocupante e prejudicial à saúde humana então hoje nós já estamos com umidades mínimas em torno de 44% 50% que é muito mais agradável para nós para os próximos dias segundo o portal weather e também o portal clima tempo nós teremos pouquíssimas chuvas para os próximos dias aproximadamente 3 milímetros para o próximo final de semana para amanhã e domingo e também na média de 3 milímetros de chuva para o início da semana que vem empatos de minas neste sábado mínima de 14 graus e máxima de 30 para o domingo variação de 12 e 28 graus em Vajão de Minas de 13 a 25 graus no sábado e no domingo de 13 a 29 graus já em Carmo do Paranaíba no sábado a temperatura vai de 14 a 29 graus e no domingo de 13 a 28 graus em Presidente Olegário de 14 a 31 graus no sábado e no domingo de 14 a 30 graus e em Coromandel mínima de 14 e máxima de 31 graus no sábado e no domingo variação de 13 a 29 graus Rápido intervalo e na sequência a gente segue com a NTV News Estamos de volta e agora você confere que alunos da escola Jax Corrêa da Costa deram início aos trabalhos do projeto de Educação Financeira esse projeto ele é de extrema importância nesta sexta-feira eles venderam Cachorro Quente a ação faz parte do projeto Jovens Empreendedores que neste ano voltou a passar deve passar para uma nova roupagem e se chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos vamos conferir o projeto faz parte da disciplina de Educação Financeira na escola e é ministrada pela professora de Matemática Nosso projeto ele tem um objetivo de propiciar aos alunos um incentivo à matemática financeira aprender a trabalhar com o seu próprio ganhar o seu próprio dinheiro e a trabalhar começar o trabalho porque eles já estão aí na média de 14, 15 anos e esses alunos já começam a pensar em uma profissão e a também ter condições de montar seu próprio negócio Ao todo são 42 alunos das turmas de nono ano da escola municipal prefeito Jacques Corrêa da Costa que foram divididos em oito grupos cada um escolheu um produto para vender e prepararam tudo desde o investimento financeiro até a produção do produto para a venda Aqui a gente fez um projeto com as turmas as duas turmas do nono ano distribuímos esses alunos são 42 alunos em oito grupos cada grupo teve autonomia de escolher o produto que queriam comercializar e eles mesmo se organizaram eles que compraram o material tem alguns grupos que ainda vão se apresentar nas próximas etapas e eles alguns irão produzir seu produto a ser comercializado hoje a gente teve o cachorro quente foi um sucesso e eles mesmo foram atrás compraram organizaram a parte financeira toda por conta deles é um projeto que se estende até final de novembro e o nosso objetivo é realmente esse além de proporcionar aos alunos uma independência financeira um início de uma independência financeira nós estamos fazendo com o intuito de arrecadar o dinheiro para a formatura dessas duas turmas de fim de ano que é as turmas do nono ano Magda e Isadora são algumas das alunas que participaram da atividade e reconhecem a importância de se aprender sobre empreendedorismo e de investir no projeto gratificante desenvolver o projeto eu basicamente senti como é ser um pequeno empreendedor esse projeto está fazendo todos nós alunos do nono anos a serem empreendedores a ver como é a vida no empreendedorismo e isso ajuda muito a gente em questão financeira em questão de prestação de contas em questão de comprar produtos vender produtos isso é muito bom para a gente a gente tem o objetivo de arrecadar dinheiro para a formatura no final do ano para o nono 1 e no ano 2 a gente vai juntar e juntar todos para comemorar o último ano na escola porque a gente não tem o ensino médio e aí seria todos para a gente dar o final de tudo eu estou ajudando esse grupo hoje o meu grupo ainda não apresentou mas o desenvolvimento está indo tudo bem a gente tem um objetivo muito grande para isso tudo a gente está muito feliz porque vendeu tudo e o arrecadar dinheiro está sendo bom para tudo e além disso a gente com esse projeto a gente aprende mais finanças de dinheiro o lucro que a gente está ganhando e tudo mais além disso o projeto também proporciona aos alunos a possibilidade de sonhar com o próprio futuro muito importante porque vai trabalhar a autonomia dos alunos esse projeto da educação financeira ele acontece na rede municipal e aqui dentro da escola como nós fazemos parte do sistema os alunos estão apresentando esse ano hoje por exemplo é o dia da abertura das microempresas que faz parte do programa educação financeira na escola então eles prepararam durante uma semana discutir qual que era o produto levantar um investimento qual que era o lucro trabalhando dentro da educação financeira e além de trabalhar os cálculos matemáticos a resolução de problemas eles estão exercendo ali autonomia e empreendendo o seu próprio negócio aprendendo a sonhar e acreditando que eles podem desenvolvendo autonomia para que no futuro bem próximo na hora que chega na vida adulta eles sejam cidadãos conscientes criativos que saibam que o nosso mundo é cheio de oportunidades e que eles podem chegar onde que eles quiserem é verdade os alunos eles podem chegar onde eles quiserem basta querer e aqui eu deixo registrado o meu abraço para a diretora da escola Jacques Correa a Lúcia e também para a diretora pedagógica coordenadora pedagógica Carmélia Silva parabéns pelo trabalho também para todos os professores e alunos eu já participei do projeto jovens empreendedores na escola CAEC quando a Carmélia era professora e foi de extrema importância e reconheço a importância desse projeto agora eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente segue com mais informações não saia daí os preparativos para a festa de Santa Tereza de Calcutá que é realizado no bairro Laranjeiras já está a todo vapor vamos conferir aconteceu em setembro no início de setembro a festa de Santa Tereza de Calcutá a gente para conversar sobre a gente vai falar com o coordenador aqui da comunidade de Santa Tereza de Calcutá aqui no bairro Laranjeiras Luiz Henrique Luiz fala para a gente mais sobre essa festa como é que vai ocorrer quais os dias e o que se esperar então agora no mês de setembro é celebrado o dia de Santa Tereza de Calcutá no dia 5 e nós daremos início aqui na nossa comunidade às comemorações começando aí no dia 5 a partir das 19 horas e nós vamos ter uma programação que vai se estender até o dia 10 de setembro no dia 5 nós teremos aqui uma noite carismática com a renovação carismática católica às 19 horas depois no dia 6 nós teremos o terço das crianças às 19 horas também onde nós convidamos a todas as famílias para que tragam as crianças para poder participar desse momento de oração conosco e depois a partir do dia 7 até o dia 10 nós teremos a celebração da Santa Missa a partir das 18 horas e movimentação de barraquinhas em seguida então toda a comunidade está convidada a vir participar conosco lembrando que a nossa festa ela é realizada com a intenção de arrecadação de fundos para a construção da nossa igreja da nossa sede aqui no bairro Laranjeiras e como é que é a festa quantas vezes já ocorreu essa festa é a primeira vez então a festa nessa amplitude que vem tomando uma festa maior é o segundo ano que ela vai acontecer a festa é montada uma estrutura aqui na porta da igreja de tenda barraca com diversos tipos de comidas nós temos aí também um atrativo para as pessoas poderem entreter durante a participação na festa que é o bingo através do sorteio de diversas prendas que são doadas por colaboradores da comunidade então vale a pena participar e a gente sabe que é importante você falando da questão da construção da igreja aqui também como é que está o andamento dessa construção como é que está todo o planejamento para ela e claro a expectativa de mais um sucesso em mais uma festa então nossas expectativas são boas nós estamos finalizando agora o pagamento das parcelas do lote na verdade aqui são dois lotes que foram adquiridos pela comunidade está em vias de formalização da quitação para que a gente possa receber a escritura e começar de fato a movimentar a construção para que a gente possa transferir o quanto antes a nossa sede ainda que de forma provisória para o local onde ela vai ser construída em definitivo e essa sede deve acontecer aqui no bairro Laranjeiras mesmo ou onde vai ser? isso a sede hoje a sede provisória é aqui na rua Lucica e Itano Barão até inclusive reforçar que a nossa festa vai acontecer aqui na rua mesmo agora a construção da igreja vai ser realizada na rua José Cacheta que é a rua paralela a essa onde nós estamos hoje então então vocês claro que sabem que podem contar com o nosso apoio o NTV News desta sexta-feira vai ficando por aqui mas você pode ver e rever toda a nossa programação no site ntv.tv.br e também nos aplicativos que estão aparecendo aí na sua tela o aplicativo NTV e também o aplicativo Patos Já esses aplicativos que estão disponíveis na sua loja de aplicativos do seu celular é gratuito baixe e fique com o NTV aqui ó na palma da sua mão você também pode ficar muito bem informado no patosjá.com.br e você também pode ouvir o rádio sim a nossa FM 105,9 com uma programação variada e preparada especialmente para você e a gente se encontra também no Instagram arroba o Matheus Borges e também no Instagram da NTV arroba NTV Patos de Minas O NTV News de hoje vai ficando por aqui e a gente encerra então acompanhando imagens ao vivo do trânsito de Patos de Minas neste momento você acompanha a Major Gote a principal via de Patos de Minas a gente percebe uma movimentação tranquila nesta noite de sexta-feira nesta nossa primeira edição pontualmente 8 horas da noite então você está acompanhando as imagens aí se você for sair de casa juízo viu porque amanhã a gente volta a se encontrar às 7 horas da noite aqui no NTV News e amanhã eu quero te lembrar que tem estreia de apresentadora aqui nesta bancada junto comigo a apresentadora Emanuele Ferreira também estará junto comigo aqui para te trazer todas as informações que irão acontecer que são notícias nesta sexta-feira à noite e durante todo o sábado eu estou te esperando viu amanhã às 7 horas da noite para você uma boa noite bom descanso e até amanhã e aí Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto